Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje a gente vai para a nossa sexta aula do curso de Corel, já faz algum tempo que eu não gravava mais aulas para este canal, mas agora eu vou voltar a gravar aulas de Corel, Photoshop, o nosso curso também de HTML e CSS. Bom, então vamos iniciar aqui um novo projeto no Corel, é só abrir o seu Corel aí, isso que a gente vai fazer hoje serve para qualquer versão dele, eu vou colocar a folha aqui no modo paisagem, vou criar aqui um objeto retângulo, vamos colocar verde e vamos criar aqui um círculo, vou colocar laranja. É... eu vou já selecionar os dois aqui, clicar no mais aqui do teclado para duplicar, para não ter que ficar fazendo toda hora, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui o círculo na frente, ó, é... Caso você queira trocar de lugar, você vê aqui em propriedades do objeto, opa não, aqui ó, gerenciador do objeto, e aqui você troca, né? É... por exemplo, esse retângulo aqui é esse, deixa eu trazê-lo para cima, e essa elipse é aquela ali, então, se eu trazer ela para baixo, ela vai para trás aqui do nosso retângulo. No caso aí, eu vou dar um ctrl-z, eu prefiro que ela fique por cima mesmo, vou posicionar ela mais ou menos aqui, e olha só que interessante que a gente vai fazer. É... quando eu aprendi a fazer isso no Corel eu gostei bastante. Eu vou selecionar os dois, e ele vai liberar para mim essas ferramentas aqui em cima. Então, é... essa primeira aqui é o combinar, olha lá, ele vai tornar aqui os dois um objeto só, usando a cor aqui do objeto que estava por baixo. Vou selecionar novamente aqui, vou dar um mais, vou fazer a mesma coisa agora, seleciono as duas, depois do combinar nós temos o soldar. Olha lá, diferente do combinar, olha, ele não vai deixar aquele espaço ali, olha que interessante, deixa eu colocar... Deixa eu mandar essa ali, não, vou... É, eu vou deixar assim mesmo, só para vocês verem. É, aquele espaço ali é um espaço vazio, tá? Então, se eu trazer ele para frente... Deixa eu ver quem é ele aqui, acho que é esse aqui. Olha lá, então... Aquele espaço vazio ali dá para mim ver o que tem lá atrás. Vamos dar ctrl-z. Para voltar o que era aqui antes. Aí. Deixar esse aqui que é o combinar. Esse aqui é o soldar. É... vou mostrar uma outra coisa interessante aqui sobre o soldar. Vou colocar um texto lá. Tutoriais SS. Vamos colocar aqui um azul, um negrito. Tamanho... Vou deixar em 36. Vou posicionar o retângulo aqui. Vou selecionar os dois. E vou na opção soldar. Olha lá. Então, ele vai ali, olha. Soldar as letras ao objeto. De repente, aí, né? É que eu fiz muito no meio aqui, né? Seria mais interessante um pouco mais para baixo. Mais ou menos aqui, acho que vai ficar melhor. Seleciono novamente. Mando soldar. E olha lá que bacana. Se eu trocar aqui a cor do objeto, ele troca ali a cor do mesmo jeito. Deixa eu trazer ele para cá também. Novamente, deixa eu dar um mais aqui nesses dois. Trazer eles para cá. Trazer esse soldar aqui, olha. É... mais uma vez eu trago para cá o círculo. Seleciono. Depois eu tenho aparar. Se eu clicar fora, olha lá o que ele fez. Vou também... Fazer mais uma vez, olha. Olha lá que interessante, olha. Então, eu consigo aqui ir aparando o objeto de baixo, usando o objeto de cima. Olha lá, interessante aqui, até para fazer algum tipo de logotipo, olha. Olha lá, quase que virou um Wii ou um boneco, olha. Então, é bem interessante aí a ferramenta. Esse é o aparar. Vamos usar o aparar aqui novamente com texto. Vou fazer o contrário do que eu fiz aquela hora, né? Só que se eu mandar aparar, ele vai ficar... Deixa eu fazer assim, olha. Agora é o contrário, né? Então, ele tem que pegar a maioria aqui do texto. Vai cortar o T ali, né? Não vai ficar legal. Mas vamos fazer o teste aí para a gente ver o que acontece. Olha lá, então, ele aparou ali. Vou fazer novamente, seleciono, aparar. Olha lá, agora aquele centro ali, ele ficou furado, olha. Se eu colocar ele em cima de qualquer objeto... Deixa eu fazer um outro objeto aqui. Olha lá, então, o objeto aqui que eu aparei com o texto, né? Olha lá, ele ficou furado, olha. Então, é interessante aí também para você colocar alguma imagem atrás, fazer algum tipo de efeito. Então, dá para inventar coisas assim e usar o texto aí também, que fica bem interessante. Esse aqui não ficou legal, vou deletar. Já vou deixar esse aqui também, né? Para ficar toda hora fazendo. Seleciono novamente aqui os dois, clico no mais. Trago para cá. Seleciono. Depois do aparar, nós temos o interseção. Olha lá, ele vai só fazer ali o contorno do objeto. Opa, não pegou. Novamente. Por algum motivo agora não está funcionando. Vamos testar novamente. Ah, é por causa dessa parte que eu esqueci de tirar. Deixa eu fazer novamente aqui. Agora vai dar certo. Olha lá. Então, ele... A parte que você coloca ali é a parte que ele vai duplicar. Olha lá. Também interessante aí para você fazer algum tipo de montagem. Deixar assim. Já vou deixar os dois aqui, né? Não vou usar com o texto. Bom, depois da interseção, nós temos o simplificar. Olha lá. Ele também fez aqui o corte, assim como o aparar. Olha lá. Então, bem interessante aí também para você fazer algum outro tipo de montagem, né? Como eu falei, é parecido com o aparar que a gente já usou. Vamos ao próximo. Posiciono ele para cá. Seleciono. Depois aqui do interseção, depois do simplificar, nós vamos aqui para o frente e... É, frente e menos verso. Olha lá. Então, CTRL Z, para a gente rever o que aconteceu. Ele vai recortar ali o objeto de baixo. Bem, e deixando sobrar a parte do objeto de cima. Olha lá. A parte que ficou para fora. Nunca precisei usar. Então, difícil aí dar um exemplo para vocês do que pode ser usado. Mas serve também aí para fazer algum tipo de corte, né? Na imagem. Vou selecionar novamente. Vou dar o mais. Posiciono. Agora a gente vai ver o contrário, né? Frente menos verso. Agora verso menos frente. Que ele também faz como o aparar, né? Ele cria ali um corte na imagem. Vou dar o mais novamente. Trazer para cá. Então, o último aqui é criar um limite. Olha lá. Ele só vai fazer aqui o contorno dos dois desenhos. Se fossem três desenhos. Olha lá. Então, ele fez aqui o contorno dos três. Se eu tentar pintar, ele pinta também. Então, é interessante caso eu queira criar uma sombra, né? Desses objetos aqui. Eu posso usar essa ferramenta. Deixa eu mandar ele para trás, né? Olha lá. Então, eu tenho ali a minha montagem. E aqui embaixo dela, a gente tem a sombra dela. Então, fica aí um efeito bem bacana também. Ou seja, dá para inventar aí N coisas, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos escolher aqui a cor preta. Vamos fazer aqui um círculo. Mais ou menos aqui. Vou trazer ele aqui para trás, né? Do retângulo. Imagine agora que eu quero fazer uma mala. E eu quero fazer a alça dela aqui, ó. Então, como a gente faria? Vou criar aqui um retângulo. Vou dar um mais nele. Vou colocar branco aqui, né? Para a gente visualizar a diferença. Agora, eu vou segurar no shift. E vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele, ó. Ó. Note que já aparece uma alça, né? Só que essa parte de dentro aqui, ela é branca, né? Então, se eu colocar essa mala na frente de algum fundo, o fundo não vai aparecer. Porque esse espaço aqui não é um espaço vazio. Então, como que a gente aprendeu aí? Como que a gente vai fazer aqui agora para criar esse espaço vazio? Lembrando que se eu tirar isso aqui, ele volta, né? Volta a parte escura, né? Vou selecionar os dois. E agora, qual dos dois aqui eu vou usar? Aliás, qual dos dois não, né? Qual das ferramentas aqui eu vou usar para criar esse efeito? Vamos fazer um teste? Combinar com certeza não é. Soldar? Será que vai ser? Talvez não, né? Aparar. Vamos ver o aparar como é que funciona? Olha lá. Cliquei em aparar. Vou tirar isso daqui, que é o branco. E... Olha lá. Ele aparou, né? Então, deu certinho aqui a alça. Mas vamos testar aí para não restar nenhuma dúvida, né? Vamos trazer essa mala aqui. Vamos criar aqui um outro objeto. Vamos fazer um fundo aqui para ele. Vamos colocar aqui um fundo azul. Trazer ele lá para baixo. E está lá, ó. A nossa mala aparece e o fundo aparece aqui entre a alça. Então, vocês viram que interessante essas ferramentas. Elas podem facilitar muito a nossa vida na hora de criar esse tipo de coisa. Tem N coisas que dá para fazer. Mas eu fiz esse exemplo simples aqui para a gente ter aí uma noção de para que que serve. Você vai notar aqui que ficou aqui as linhas, né? Mas como é uma alça mesmo, ela tem que ter uma divisão aqui, né? Porque ela não é feita ao mesmo tempo junto com a parte de baixo. Eu vou colocar só mais um efeito aqui que a gente já aprendeu lá na primeira aula. Eu vou dar uma curvadinha aqui. Acho que 10 ficou muito. Vou colocar 5. Para dar um efeito mais legal aí na nossa mala. O que mais que daria para a gente fazer com essas ferramentas? Bom, acho que basicamente é isso aí. Já deu para ter uma noção de como funciona. Então agora no mais aí é só você brincar, né? Inventar aí alguma coisa. Tentar aí fazer vários objetos e selecionar lá aquelas opções para você pegar bem o jeito. Eu sei que muita gente mexe no Corel e nem sabe que tem aí essas opções. Eu vou mostrar aqui também que funciona com 3 imagens, né? Rosa não, né? Vamos colocar um verde. Não, verde. Olha lá. Vou selecionar aqui as 3. E ele libera novamente aqui as ferramentas para a gente poder usar. Soldar. Olha lá. Virou um objeto só. Então, interessante aí que dá para fazer vários formatos bacanas, né? Misturando aí objetos. Eu posso também aparar, né? Olha lá. O aparar, o que ele fez? Olha lá. Ele aparou a imagem de baixo usando as duas que estavam por cima dela. E sobrou isso aqui, ó. Vamos mudar a cor para a gente ver. Olha lá, ó. Olha que interessante. Apesar de eles estarem separados, é um objeto só. Quando muda a cor de um, muda a cor do outro também. Também é algo aí que dá para você inventar um monte de coisa usando essas opções. Aí vai da criatividade aí de cada um, né? Para ir inventando coisas mirabolantes aí, né? Beleza. Então, pessoal, acho que a gente vai finalizar por aqui. Já deu para vocês entenderem aí sobre essas ferramentas aqui. Uma coisa que eu não sei se eu mostrei nas aulas passadas, mas só para ficar claro aí para vocês. Esses objetos aqui, né? Aqueles invertem aí, né? A direção. Então, isso aqui é muito útil também. Caso você queira unir duas metades, né? Você duplica a metade e... Você consegue uni-las. Vou fazer esse exemplo aqui só para finalizar. Deixa eu virar essa estrela. Já mais ou menos assim. Vou pegar aqui um retângulo. É que ela ficou de lado, né? Não vai ficar legal. Deixa eu deletá-la. Assim já vai ficar melhor. Vou trazer esse retângulo mais ou menos... Aqui. Vou até colocar uma cor aqui nele para diferenciar. Vou selecionar. Olha, não tem problema que pegou ali na de cima, porque o Corel, ele só vai selecionar ela se eu pegar a peça inteira. Pegar só um pedaço como está ali e não seleciona a imagem. Eu vou aparar novamente. Então, ele deixou nossa estrela aí pela metade, ó. Então, se eu der um mais aqui nela, é óbvio que não vai virar outra, né? Então, só para mostrar para vocês aí que dá para fazer o contrário dela. Olha que bacana. Vira um negócio abstrato, né? Mas aí você pode usar para fazer um logotipo ou alguma outra coisa aí que você esteja desenvolvendo. Olha lá que interessante. Deixa eu trazer mais ou menos aqui. E, belezinha. Então, a gente já entendeu ali também essas ferramentas aqui. Beleza? Então, pessoal, na próxima aula, eu vou ensinar vocês aí como fazer algumas montagens usando o Corel. Muita gente não sabe, né? Que o Corel também pode ser usado para fazer montagem. Não é só o Photoshop. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. E dá uma olhada aí que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Esse projeto aqui eu vou deixar ele salvo aí. Quem queira baixar ele também para ver. Embora eu não tenha feito nada de tão interessante aqui, né? Mas quem quiser baixar vai estar na descrição. E vai estar na descrição aí também o curso completo de Corel. Desde a aula 1. Nós estamos nas 6, né? Então, você vai poder acompanhar aí desde a aula 1. Então, vocês viram aí que o Corel é um programa fácil de mexer, apesar de não parecer. Mas é. E dá para inventar aí um monte de coisas nele. Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí. E valeu! E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri